Max Verstappen vence grande prêmio da Bélgica que ficou bem abaixo das expectativas. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Max Verstappen venceu mais uma prova, chegou à oitava consecutiva, o recorde do Vettel está alcançável. Vamos ver se ele consegue nessa segunda parte do campeonato. Mas o que interessa pra nós aqui agora é o grande prêmio da Bélgica, que talvez não tenha sido tão bom quanto alguns esperavam, e eu me incluo nessa lista. Existia uma expectativa de chuva, como tenho falado ao longo de toda semana, a previsão muda muito. Num dia fala que vai 80% de chance de chuva na corrida, no outro dia fala que vai ser 40%, 20%, e assim foi indo, e até tivemos uns pinguinhos, mas nada que mudasse o rumo da corrida. Por conta da pista seca e da ordem de forças bem estabelecida, nós vimos poucas ultrapassagens, algumas trocas de DRS sim tivemos, mas ultrapassagens, a batalha, foram poucas. Inclusive eu vou colocar como especial aquela batalha do Gasly com o Albon, que foi bem legal de acompanhar, foi lá pra volta 33, se eu não me engano. E eles ficaram várias curvas ali lado a lado, até que o Gasly consegue fazer a ultrapassagem por fora, foi uma bela manobra, foi bem respeitoso da parte dos dois pilotos, foi bonito de ver. E é aquela batalha clássica que a gente tá acostumado, bota de lado, às vezes coloca de lado numa frenagem, freia mais tarde, vai indo curva a curva lado a lado, bem legal de ver. Foi uma boa ultrapassagem, o pessoal tá até falando nas redes sociais, poxa, o Gasly será que é um piloto muito bom que tava num carro ruim, ou ele só teve um lampejo ali? Não, o Gasly é um bom piloto sim, o Gasly é um bom piloto e tem capacidade pra fazer esse tipo de coisa. E o Albon também é um bom piloto, foi uma batalha legal de ver, só que a diferença de carro também é brutal, o Albon fez o que pôde com aquela Williams. No final das contas, nenhum dos dois marcou ponto, mas enfim, a ultrapassagem ainda foi bonita. Logo no início da corrida, o Oscar Piastre, na primeira curva, foi espremido no muro ali pelo Carlos Sainz. O Sainz foi o seguinte, o Sainz tava atrás do Hamilton, ele fritou o pneu, viu que ia enfiar a porrada na traseira do Hamilton, jogou o carro pra direita pra desviar do Hamilton e aí ele espremeu o Piastre no muro, o Piastre que já tava ali por dentro não tinha o que fazer. O Piastre literalmente não tinha o que fazer, não tinha como frear, não tinha como fazer nada ali e abandonou. O dano no carro dele foi muito severo, inclusive quando o pelotão já tava na segunda volta, o Piastre ainda tava na metade da primeira, de tanto que ele tava lento na pista. Foi uma pena, porque existia uma expectativa boa em cima do Piastre, principalmente após a boa corrida de sprint dele ontem, e acabou nem completando uma volta direito, foi pros box, abandonou, nem pros box foi né, ele teve que encostar o carro pra abandonar. O Piastre infelizmente nem concluiu a sua volta. Ah Matheus, precisa punir o Sainz, acho que não, é o tipo de coisa de corrida, mas claro que o Piastre se deu muito mal nessa, e o Sainz também se deu mal. Tem uma imagem, que talvez eu esteja colocando aí na tela pra você, que a lateral do Sainz também ficou muito danificada. E se você quebra essa parte lateral, principalmente o assoalho, já era, eficiência aerodinâmica vai lá pra baixo. Tem um rádio do Sainz falando que eles perderam 5% de equilíbrio. É muita coisa, tanto é que o Sainz foi caindo no pilotão até chegar ali nas últimas posições, e aí abandonou fatalmente, porque não tinha como continuar, era totalmente sem condições, totalmente inviável continuar a prova. Mas foi uma pena, porque são dois players importantes. A McLaren nessa subida dela, que ela teve nesses últimos grandes prêmios, o Sainz numa Ferrari, obviamente eram pilotos que poderiam marcar bons pontos para suas respectivas equipes, e não foi o que aconteceu no final das contas. Tivemos algumas corridas de recuperação que foram boas, seja por estratégia, seja porque o carro ganhou outra vida depois nos outros extintes, como foi o caso, por exemplo, do Norris, do Russell, até o Alonso conseguiu subir também algumas posições com a sua estratégia de boxe, foram pilotos que fizeram boas corridas de recuperação. O Tsunoda também teve uma corrida legal, porque em um determinado momento ele estava lá atrás, aí ele subiu de novo, inclusive marcou pontos, chegou na décima posição. Então alguns pilotos conseguiram fazer essa brincadeira. Du ficou lá para trás, mas por uma boa estratégia, foram subindo posições novamente. O Norris, principalmente, que chegou a estar em último durante o período da corrida, foi galgando posições e terminou em sétimo. O primeiro extinte do Norris realmente não foi bom. O segundo, o carro ganhou outra vida. Curiosamente, o carro do Norris começou a ganhar vida quando caíram uns pinguinhos na pista. Lembra que essa McLaren funciona melhor quando a pista está com uma temperatura um pouco mais baixa? Pois é, é um carro muito sensível à temperatura. Começou a pingar, o carro do Norris começou a andar. Curioso isso aí, foi interessante de ver. Norris ficou a um segundo, o Duocon, por exemplo, no final da corrida foi bem próximo. Lá na frente, nós tivemos uma certa disputa no início da corrida, até porque o Verstappen largou de sexto, então existia essa expectativa, esse bolão, né? Quando que o Verstappen vai chegar na primeira posição? Quando que o Verstappen vai estar chegando entre os primeiros? E dito e feito. O Verstappen foi escalando o pelotão aos poucos, passou Leclerc, foi passando pessoal, até que chegou uma hora que o Pérez não tinha como defender do Verstappen. O ritmo de médios do Pérez foi bem ruim, foi bem fraco. Ele teve uma queda exponencial. Ele pode ter segurado o ritmo? Claro. Não faz muito sentido, já que no primeiro instinto, ele estava andando na mesma balada do Verstappen. O Verstappen tirava um décimo, às vezes dois décimos, mas dava para manter a diferença. No segundo instinto, não. Quando o Verstappen bota o pneu médio, na primeira volta do pneu, quando era para o pneu dele ainda estar bem ruim, em comparação ao Pérez que parou antes, o Verstappen tirou mais de um segundo. Foi um absurdo. E aí ele bota de lado, passa um DRS, chance zero para o Pérez. E o impressionante é que o Verstappen mete 22 segundos no Sérgio Pérez no final da corrida, com a princípio o Pérez não tendo nenhum problema, tudo normal. 22 segundos é uma diferença de pilotagem enorme. O Verstappen está em um outro nível, em uma outra liga. A diferença é brutal. A gente está falando isso praticamente todo o Grande Prêmio. Ele ainda teve os seus momentos ali com o Engenheiro, que ele zoava o Engenheiro. Ah, a gente pode fazer um treino de pit-stop, Engenheiro? Não, não podemos. Cara, o Verstappen está em um nível tão absurdo que ele pode se dar ao luxo de fazer essas coisinhas, de forçar um pouco mais quando ele quer, de fazer uma parada a mais. Ele pode se dar ao luxo de fazer essas coisas que ele fez no outro Grande Prêmio, em que parou na penúltima volta, para fazer a volta mais rápida e tudo mais. Está em um nível muito acima. O Pérez está longe de ser o Rosberg do Max Verstappen. Como já disse outras vezes, ele é o Bottas do Max Verstappen. Ele não representa uma ameaça. Vai fazer graça em uma ou outra corrida da temporada, mas no geral vai tomar um vareio, e um belo de um vareio. Então, nesse caso, o que nós temos é o Max Verstappen muito superior, numa corrida em que ele dominou por completo a partir do momento em que assumiu a ponta, não teve nada que ameaçasse o Verstappen. Teve uma leve escapadinha ali na Urruge. Quase que ele perdeu o carro, mas também se manteve tranquilo. Sérgio Pérez fez a obrigação dele, que era terminar no top 2. Leclerc, com a sua Ferrari, imprimiu um bom ritmo. Acho que Ferrari e Mercedes, dentro das possibilidades, fizeram a corrida ok que eles poderiam fazer. No caso, a Mercedes com os dois carros, com Hamilton e Russell, e a Ferrari com o que sobrou, o Leclerc, ainda salvou um pódiozinho, e o Hamilton que seguiu a volta mais rápida no final com o pneu médio. Inclusive, se você quer colocar outro piloto no lugar do Pérez aí, pra ver se dá um caldo no Verstappen, você pode adquirir o Fórmula 1 Manager, que lança oficialmente amanhã. A pré-venda já começou, quem fez a pré-venda já tá com o jogo na versão Deluxe, e além das várias novidades, você tem um preço super especial lá na Instant Gaming, você pode entrar pelo link aqui do canal. Vou jogar com vocês em live, lá no Ressaca Live, eu devo começar amanhã, provavelmente, ou talvez na terça-feira, e eu vou botar uma votação pros membros decidirem qual equipe nós vamos começar. Mas é isso, então. Se você quer mudar a Red Bull, jogue o F1 Manager. Mas foi uma corrida bem morna, eu diria que a corrida ficou bem abaixo das expectativas, porque nós não tivemos a imprevisibilidade, e nem as disputas que estávamos esperando. O pessoal na chamada aqui dos membros, teve essa mesma opinião, que a corrida foi um pouco abaixo do que deveria. Criou-se aquela expectativa da chuva, a chuva veio, mas não na intensidade que gostaríamos. E por isso, tivemos um grande prêmio da Bélgica, que ficou abaixo do esperado, abaixo da expectativa. Mas está aí, vitória de Max Verstappen dando show, enquanto os demais estão numa outra fórmula. Quero saber a sua opinião sobre esse grande prêmio. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Eu vou ver se faço um segundo vídeo ainda hoje com o ritmo de corrida mostrando para vocês. Um grande abraço, valeu e falou!